Segura a cor no apaixonado Por favor, daí a pouco eu mesmo vi o cuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Cuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço E também aprendeu a matar Cuscão preto, o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Michel Brunay Me disseram que ela foi vestar com o outro No fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestido igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, o dia que isso é mentira Se for verdade esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o cuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Cuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço E também aprendeu a matar Cuscão preto, o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Cuscão preto, você fez desmoronar Cuscão preto, o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Cheia de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Ele é um pouquinho velho E o mar dançou Falando de amor Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas vinda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela E cá meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria E sem sucesso pro Brasil O imperador O imperador e o imperador O imperador e o imperador Natanzinho e o imperador Natanzinho e o imperador Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e o imperador Sozinho e o imperador E com todo carinho E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria